Do quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, vamos contar a história de uma moradora da cidade de Matrichan, na região sudoeste do estado, que veio para Goiânia para comprovar o parentesco com a suposta neta. Ela acredita que a menina é fruto de um relacionamento do filho dela que já morreu, como a moradora aqui da capital. Para entender a história, o Divino Rufino vai trazer mais detalhes para você. O DNA Hora da Verdade de hoje une duas histórias, a história da Lorena e a história da dona Annalise. A Lorena de Aparecida de Goiânia e a dona Annalise é lá do sul, Santa Catarina, mas mora em Matrichan, que fica a 300 quilômetros de Goiânia. A Lorena conheceu o filho da dona Annalise, o Rodolfo. Namoraram por dois anos, lá em Aparecida de Goiânia. Ela acabou ficando grávida do Rodolfo, eles já moravam juntos e com seis meses de gestação, o Rodolfo faleceu. A bebezinha da Lorena nasceu e agora a Lorena e também a dona Annalise vieram para fazer o teste de DNA, para poder comprovar que o Rodolfo é mesmo o pai da criança e colocar o nome dele no documento. Lorena, conta para a gente, como foi que você conheceu o Rodolfo? É, ele morava lá perto de casa e ele tinha um amigo que ele sempre ia lá em casa, né, que a gente tem um comércio. E a gente começou a conversar, a gente começou a se aproximar. Eu falei, não, vamos ficar juntos. Eu falei, vamos, então, porque a gente estava se gostando. E ficamos dois anos juntos, até que eu engravidei. E aí aconteceu uma coisa com ele, ele veio a falecer e não conheceu o neném. E agora a gente vai fazer o teste para confirmar que ele é o pai e colocar o nome na certidão, né? Você não tem dúvida nenhuma que ele é o pai, né, Lorena? Ele é o pai, nem 100% de certeza. Como que foi ter a bebezinha sem o pai, né, que acabou falecendo antes dela nascer, não chegou a conhecer ela? Como que foi para você? Nossa, é muito difícil, é muito complicado a gente perceber que já não tem mais o pai. É muito difícil mesmo. Dói pra caramba. A dona Annalise ficou sabendo que o filho dela, o Rodolfo, ia ser pai, que a namorada dele, a esposa no caso, estava grávida apenas dois meses antes dele morrer, né, dona Annalise? Uns dois meses, um pouquinho mais, que eu fiquei sabendo, né? E como tudo que aconteceu, ela acabou falecendo e está difícil para ela também, né? E aí a gente conversou, disse, não, ela tem o direito de ter o nome do pai, eu concordei em fazer tudo certinho. E também eu acho que fica para ela também bom tudo ter o nome do pai, porque hoje em dia já tem tantas crianças que não têm o nome do pai, né? E é o que eu gostaria de ver, é tudo positivo, nós vamos registrar ela. Eu vou dar sempre toda a atenção possível para ela, o que eu puder fazer, ajudar tanto a pequena quanto a mãe, né? E graças a Deus hoje em dia ela está bem, eu vejo ela muito bem cuidada da mãe e da avó, outra avó, né? E eu gostaria de... Essa oportunidade surgiu para a gente fazer, então, né? E resolver todos os problemas de papeladas dela também, né? A senhora só viu a bebezinha duas vezes, né? Por conta da distância, a senhora mora em Matrinchã. Dando positivo resultado, como é que vai ser daqui para frente? Eu sempre vou ter um amor especial por ela também, né? Eu nunca vou deixar de ver ela, seja independente do resultado, né? Porque já criei um amor grande por ela, né? E sempre... Isso para mim vai ser uma alegria, é uma alegria, né? Ter essa netinha também. Chegou a hora, então, de coletar o material genético da Lorena, da Annalise e da criança. E aqui vai ser feito um exame de reconstrução genética. Eles vão comparar o perfil genético da suposta avó, que é a dona Annalise, com o perfil genético da criança. E o resultado, a gente confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. É, então está aí, né, Yuri? Cadê a nossa informação aí? Mas a Lorena está aqui. Tudo bem com você, Lorena? Tudo, sim. Boa tarde. Boa tarde. Você mora em Aparecida, né? Isso, mora em Aparecida. Agora, a suposta avó, né? A sua ex-sogra, ela mora... Matrinchã. Matrinchã. Isso. O Cairo, tudo bem, Cairo? Boa tarde para você, do Laboratório Biocroma. A gente está com essa história aqui. A criança já tinha nascido quando o rapaz faleceu ou não? Não, eu ficava grávida de seis meses. Estava grávida de seis meses. Bom, apesar dela ter essa cara de criança, ela tem quantos anos? 24. 24 anos. Eu até perguntei, opa, a menor não pode participar. Não, né, Cairo? Mas ela tem 24 anos, viu, gente? Eu também confirmei essa informação. Você confirmou também, né? Então, ela tem 24 anos, né? Está aqui participando. Agora, era um casamento? Como é que era o relacionamento de vocês? Não, a gente só morava junto. Moravam junto? Só. Agora, ele tinha alguma dúvida sobre a paternidade? Alguém chegou a suspeitar de alguma coisa? Não, não tinha dúvida nenhuma. Como é que a criança lida com a família, no caso, essa senhora que apareceu ali, a suposta avó paterna? Ah, apesar dela morar longe, ela não vê tanto assim a criança, só por chamada de vídeo, mas dá bem, assim. A neném gosta dela, já sabe, já conhece ela, assim, mas não é tão frequente porque ela mora longe. Mas a família do lado de lá, tem alguma dúvida? Não. Já falaram alguma coisa pra você? Cairo, nesse caso, como é que foi feita essa investigação aí, até porque o suposto pai já é falecido? Sim, né? Foi uma metodologia que nós chamamos de reconstrução genética, onde a gente utiliza o material genético de parentes do suposto pai, já que o suposto pai é falecido, pra confirmar esse vínculo paterno com a criança. Então, foi comparado se essa criança tem vínculo genético com aquela senhora que é mãe do suposto pai. Exatamente, com a suposta avó. E aqui tá o resultado, né? Tá, sim. Agora, Lorena, na família, você se dá bem, frequenta a família lá daquela senhora ou não? A gente se dá bem, sim. A gente conversa bastante, ela sempre pergunta da neném. Você tem outros filhos? Não. Eu já viajei lá pra casa dela pra ela conhecer a neném a primeira vez, a gente se deu bem, não tem nada de briga, essas coisas assim. Você tinha um outro relacionamento ou era só com essa pessoa? Só com ele. Só com ele, né? Viviam juntos lá mesmo. E assim, aí, quando a criança nasceu, ele já tinha falecido, aí não teve como colocar o nome dele? Não teve, não. E esse documento, então, vai servir pra isso? Vai, sim. Vamos saber, então? Vamos. Você acha que tá... Vai dar certo ou não? Vai. Vai? Você não tem dúvida de que ele é o pai? Não, nenhum. Não? Ele é. Cairo, vamos saber, então, o resultado. Desse exame é pra saber se esse rapaz que teve um relacionamento com a Lorena, ele é ou não pai dessa criança que tá com idade hoje? Um ano. Um ano, né? Vamos saber. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante, a Ayla, e os parentes do suposto pai falecido é existente. Então, essa senhora é a avó da criança. Ela é a avó da criança. Então, significa que o filho dela é o pai da criança, né? Exatamente. Um alívio, Lorena? Demais. O Cairo, então, vai te entregar, o Cairo, né, Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai te entregar o resultado desse exame. Com esse resultado, ela consegue agora colocar o nome do pai da criança, né? Com certeza. Com toda certeza. Por que as lágrimas? Emoção demais. Saudade. Saudade dele? Vocês se davam bem? Uhum. Sim. Desculpa, ele faleceu de que situação? É... Confronto com a polícia. É. Mas hoje, com esse documento agora, vai ser possível colocar o nome dele no documento, né? Sim, graças a Deus. É um alívio. Tá. Lorena, obrigado, viu? Boa sorte pra você. Cairo, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado aí pela informação. Obrigada, viu? E você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, né? Você pode entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que aparece aí na tela, que é o 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone da nossa produção. Você vai entrar em contato, vai contar a sua história, né? E aí nós vamos fazer o exame no Laboratório Biocroma e você vai tirar a sua dúvida de uma vez por todas. Você que mora no interior do estado também pode participar do quadro. Basta ligar nesse número que está aqui, 3254-9287. Ou então você pode mandar uma mensagem através do WhatsApp do Balanço, que é o 98222-0016. Você, de qualquer lugar de Goiás, desde que você tenha disponibilidade de vir à Goiânia fazer o exame, você pode participar do nosso quadro DNA, Hora da Verdade. E aí